e tem 40 no fixo cara aí ó ó já foi uma e aí ó e aí ó fala da fala aí da MP5 aí cara porra vem na minha tio vem na minha confia porra confia caralho porra sofrendo com ascilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a sua plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o boost FPS onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom MP5 é a arma que nós tem que jogar nem tenho também MP5 é metralhador ou sub cara não pode ser essa aqui não qual é a mané essa aqui é MP5 normal cara pode deixa eu jogar com a de 40 bala pelo menos que que muda das duas que que muda só munição mané qual é deixa eu jogar com essa aqui viado é só dela esbalar mais não é gente que que muda de uma para outra só munição né eu lembro que eu tinha um bagulho aqui de comparar a arma mané como é que faz isso pode ser já é a mané hehehe boy ai cara vamo lá mané como jogar a viva negra de MP5 tá aí ó tutorial novinho para vocês mané MP5K é a pelona porra e por que que eu não vejo ninguém com ela por que mané ela realmente deve ser muito boa né porque eu nunca vi ninguém jogando com ela e vamo lá MP5 mas cara tem até uma mirinha ali filho ela mira não mira vamos entrolar no time e todo mundo me trola toma por eles venha venha vai 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 oi 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 e agora que eu tiro o teu dinheiro rapaz comparação de arma não tem mais o jogo velho é isso né mané oi 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 matei matei um mané falta nove só falta nove Oi! Guarda-me o filme! Paladin! Paladin! Ah, caramba, ele morre! Falta sete kill, hein? Sete kill, hein? Base velho! Base velho! Aí, garoto! Fazer que ele entre aqui de quality agora? Granada! Eu escolho você! Pula! Fumaça deles! Errê, boy! Ah, mentira que você tá Castiel! Bom, vai tomar no cu dele! Caralho, Munique! Que desgraçado! Que desgraçado! Porra, namoração! Pega um cara desse na rua, mané! É só cruzadão na mente dele! Que que ele tá fazendo Castiel, cara? Para nada! Para nada! Vocês que me assistem... É pior do que eu, mané! Eu duvido que vocês é mais normal do que eu! Vocês não é normal também! Não pode... Pra tá jogando o cross aí, não é! Aí... Nego fala! Nego fala! Ah, o jogo não volta ao raio e por isso isso... Não! Porque quem ainda joga o jogo, não é bem de cabeça! Não é bom da cuca! Opa! Ah! Como assim, cara? Você já tá aqui? Ganha o round! Ganha o round! Ganha o round! Ganha o round! Ganhamos! Veja, me liga! Temos um round ainda! Calma! 3, 4... Sobe 6... Desce 2... Falta... 5 kills! 5... Não vai dar para fazer essa melhor! Calma! Granada! Eu escolho você! Vai deixar a bomba largada, é? Opa! Cal... Calmou! 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 Ah, mas não vai dar para completar o desafio! Vai tomar no f... Ah, viado! Não vai dar para fazer o desafio! Faz academia? Não! Só usa o crack, mano! Porra! Vamos para o próximo mapa então, né mano? Ai, mas se cair México... México eu acho que dá bom! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos! Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor! Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom! Acesse a descrição! Eu não sei nem como é que eu tô ganhando suas porra cara! Ah, eu vou... Como é que eu vou ganhar gente? De mp5 cara! Contra 4 top 100 no outro time! Como é que eu vou matar 10 cara! Numa sala top 100 de mp5! Subi base ainda! Dois pro player! Foi top 100! Eu acho que o Nex tá na New Kings! Enfim! É... Mais uma partida aí pra vocês virem, mané! Mais uma! Granada! Eu escolho você! Ei! Não vai dar não! Caralho! Que merda é essa gente? O mapa tá me abduzindo! Cara! Os cara tá chutado comigo, rapaziada! Os cara é tudo pro player, cara! Os cara tá chutado comigo! Caralho, mané! Esse cara vai me odiar pro resto da vida, filho! Caralho, filho! Os cara tá puto! Victor Soares mandou dois reais! Valeu, Victor! Joga de ciborgue menor! Não aguento mais! Não é, cara! Eu tenho que matar 10, porra! Se eu não matar 10 aqui, não tem 40 no Pix, cara! Aí, ó! Já foi um, mané! Granada! Aí, ó! Fala da... Fala aí da MP5 aí, caralho! Fala da MP5, porra! Ei, eu... Que corolli! Porra! Vem na minha, tio! Vem na minha! Confia! Porra! Confia! Caralho, porra! Flash! Vou até jogar de copo esse último round aqui, na moral, mané! Ah, 38! 38 como, mané! Não, mas na moral, mané... Eu achei que ia ter um mapa pequeno pra mim jogar, mas pelo jeito não vai ter, não! Ah! Não, 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 não... A musiquinha! Ah! Pega! Não! Deixa eu ficar, né? Esse cara tá marcando mais. Ah! E aí E aí e se fosse somado seria bom é isso cara não mata tá ligado e aí 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 é que eu tirei o bagulho que marca bala e aí e aí o som não faz barulho Lógico que faz com ação pulando pô E aí E aí E aí A manhã na moral me dá esses 40 conto logo moleque maldito porra tomar no rabo Pô, Maranhão, já joguei em partida top 100 com essa porra Agora... Pô, Deus Ih, vai deixar a bomba largada, é? Amoró, rapaz Fala Ó, partida passada valeu os 40 Essa aqui já tá valendo também Pô, o cara não ajuda Aí, tô tomando um bomba que tira 50 no pé, cara Porra, é essa, Maranhão? Ai, 40 Que isso, Maranhão? Ele mandou os 40 Ai, agora eu mato os 10 Obrigado, senhor Obrigado Valeu, Maranhão Porra, Maranhão, é isso Agora fudeu pra eles, filho Eu vou puxar a Sheetak Eu vou comer o cu deles agora Sem cuspe Eu vou matar 82 agora pra você, no afim Primeira vez que vejo você feliz que eu perdi um round Aê, porra Me matando pra fazer 10 kills com essa arma podre Sacanagem Agora eu quero aqueles mesmo top 100 que caiu contra eu e ganhou Quero eles Quero eles contra de novo agora Quero eles Tchau 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 T